Pessoal, aqui você vai passar direto na prova do DETRAN. Estamos sempre, todos os dias, postando novos vídeos às 19h. Inscreva-se no canal e seja todos bem-vindos. Vou deixar o link na descrição. Muito obrigado. Questão 1. Os sinais de trânsito, além de serem escritos em placas e pintadas no leito da via pública, pode ainda ser letra A, luminosos e sonoros, letra B, luminosos e por gestos, letra C, sonoros e por gestos, letra D, luminosos, sonoros e por gestos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Letra D, luminosos, sonoros e por gestos. Aqui uma dica para vocês que estão fazendo e vão fazer a prova do DETRAN. Quando estiver na dúvida quanto a alternativa a marcar, numa questão parecida que é essa, que fica se repetindo as palavras, fica se repetindo, marque na dúvida a mais completa. Veja que a letra D é a mais completa e realmente é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 2. Chama-se passagem de nível. Letra A. Todo cruzamento no mesmo nível. Letra B. Cruzamento sobre pontes e viadutos. Letra C. Todo cruzamento de nível rodo ferroviário. Letra D. Todo limite lateral de uma pista de rolamento. Letra C. Todo cruzamento de nível rodo ferroviário. Uma dica. Vocês veem essa palavra nível, já basta ver essa palavra nível, lembre-se de ferrovia, de trem, de bondes. Lembre-se disso. Então aqui é todo cruzamento de nível rodo ferroviário. Por quê? Além da rodovia, vai pegar uma parte também da linha do trem, da linha do bonde. Vamos à próxima questão. Questão 3. A importância e o objetivo da sinalização está em informar aos usuários da via sobre... Letra A. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Letra B. A situação do trânsito. Letra C. A condição do veículo. E a letra D. A proibição de cometer atos de imprudência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. A importância e o objetivo da sinalização... Aqui está falando a importância e o objetivo. Que oito ouro vêm? Questão 4. Questão 4. As placas de sinalização têm por função... Letra A. Advertir, regulamentar e indicar. Letra B. Regulamentar e educar. Letra C. Advertir e regulamentar. Letra D. Indicar e educar. Vejam... A questão... E a alternativa... Correta é a letra... Letra A. Advertir, regulamentar e indicar. Lembre-se da dica que eu dei em uma questão anterior. Sempre que você estiver na dúvida... Vocês marquem... A alternativa mais completa... Quando estiver se repetindo as mesmas palavras. Veja que na letra B... Fala em regulamentar e educar. Na letra C, advertir e regulamentar. Na letra D, indicar e educar. Veja que está se repetindo. Aí, então, escolha a mais completa. Que tem as mesmas palavras que tem nas outras alternativas. Veja que a mais completa é a letra A. Isso na dúvida. Na dúvida. Quando você estiver na dúvida... Que não souber, marque a mais completa. Mas aqui, realmente, é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 5. A sinalização de trânsito é feita por meio de... Letra A, placas, semáforos e pintura do solo. Letra B, marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Letra C, marcos, marcas viárias, placas e sinais luminosos e gestos. Letra D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos, por apito, placas e dispositivos auxiliares. Letra D, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Todo mundo lembrou da dica. Veja que está se repetindo as palavras. E a mais completa aqui é a letra D. Realmente é a letra D. Letra D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos por apito, placas e dispositivos auxiliares. Isso é a sinalização de trânsito. Ela é feita por tudo isso aqui que eu acabei de repetir. Vamos à próxima questão. Questão 6. Letra D, a forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Letra A, dois condutores de veículos. Letra B, dois pedestres para executar a travessia da via. Letra C, de sinais luminosos. Aqui tem um, era para ter um D, de sinais luminosos. E a letra D, do agente de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, do agente de trânsito. O sinal do agente de trânsito é o sinal mais importante. É, ele prevalece sobre todos os outros sinais. É os gestos do agente de trânsito. É o apito do guarda de trânsito. Questão 7. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A, semaforizado. Letra B, em nível, em troncamento ou bifurcação. Letra C, sobre ferrovias. E letra D, com a forma de rótula. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B, chama-se interseção, lembre-se da palavra interseção, todo cruzamento, em nível, em troncamento ou bifurcação. Questão 8. Uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo. Com acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. É uma via. Letra A, coletora. Letra B, local. Letra C, arterial. Letra D, de trânsito rápido. Veja a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, arterial. Questão 9. Em dias de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de... Letra A, 4 segundos. Letra B, 2 segundos. Letra C, 6 segundos. Letra D, 10 segundos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. 4 segundos. Veja que estamos falando aqui na questão em dias de chuva. E com a pista escorregadia. Se fosse em dias de sol e a pista não tivesse escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos seria de 2, 2 segundos. Mas, como é em dias de chuva e a pista está escorregadia, aí dobra. De 2 passa para 4. Vamos à próxima questão. Questão 10. A cópia fotostática ou fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação, letra A, são válidas e substitui documento original, quando autenticados em cartório. Letra B, são inválidos para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Letra C, são válidas, quando apresentado junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. E letra D, são válidos, quando apresentado junto com o documento de identidade do portador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. São inválidos para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Não pode usar cópia ou fotocópia, que é a mesma coisa, da CNH. Tem que ser a original. Questão 11. Numa pista de mão dupla, você está fazendo uma conversão à esquerda, após o farol abrir para seguir em frente. Uma senhora apressada, que vinha em sentido contrário, avança o semáforo vermelho e entra bruscamente bem na sua frente. Nesta situação, você... Letra A, freia bruscamente, assustando-a com a surpresa. Assustado com a surpresa. Letra B, está atento à atitude da outra condutora e aguarda o momento de passar. Letra C, começa a fazer a mesma coisa com os outros, pois é uma injustiça só você passar por isso. E a letra D, acelera, fazendo prevalecer o seu direito de passagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, marquem a letra B. Está atento à atitude da outra condutora e aguarda o momento de passar. Vamos à próxima questão. Questão 12. Você vai atravessar uma avenida com muito movimento de ônibus e caminhões e o semáforo está verde para você. Você observa que um caminhão que está na avenida vai avançar o semáforo vermelho. Nesta situação, você... Letra A, freia e aguarda, já que outros condutores também fazem o mesmo. Letra B, acelera e buzina, avançando rapidamente porque o semáforo está verde. Letra C, reduz a velocidade, atento ao caminhão e ao condutor de trás, avisando com o sinal de braço e aguarda o caminhão passar. Letra D, fica indeciso. Se avança ou diminui a velocidade, pois o semáforo está verde. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Reduz a velocidade, atento ao caminhão e ao condutor de trás, avisando com o sinal de braço e aguarda o caminhão passar. Essa é a atitude correta. Vamos à próxima questão. Questão 13. Cai a carga de um caminhão à sua frente. Você está a 60 km por hora. Na via expressa. O que você faz? Letra A, reduz a velocidade, identificando o risco e sinaliza para os outros condutores. Letra B, ultrapassa rapidamente pelo acostamento, já que a faixa da esquerda está movimentada. Letra C, para na pista e liga o pisca-alerta com segurança. Letra D, para na pista e ajuda a remover a carga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, marquem a letra A. Reduz a velocidade, identificando o risco e sinaliza para os outros condutores. Questão 14. Você está dirigindo o seu veículo quando, de repente, uma pedra estiçalha o parabrisas, impedindo a sua visão. Qual comportamento dentre os indicados mostra que o condutor tem rapidez de resposta? Letra A, continua dirigindo até chegar a um posto de serviço. Letra B, acelera para chegar logo ao seu destino. Letra C, abre um buraco no vidro, criando uma área de visão. E letra B, buzina fortemente para pedir socorro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Letra C, marquem a letra C, abre um buraco no vidro, criando uma área de visão. Vamos à próxima questão. Questão 15. Você, condutor, ao sair de seu trabalho, sob chuva forte, enfrenta uma pista alagada. Neste caso, você. Letra A, mantém-se com a menor distância de seguimento do veículo à sua frente. Letra B, ultrapassa os veículos que estão à sua frente. Letra C, aumenta a velocidade para atravessar a área alagada. E a letra D, avalie a proporção do alagamento, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D, marque a letra D. Avalie a proporção do alagamento, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. Vamos à próxima questão. Questão 16. O tráfico na avenida em que você se encontra está lento devido à forte chuva. Verifica-se que a via está onde você se encontra começa a alagar. O comportamento seguro nesta situação é Letra A, manter a marcha desengatada para economizar a embreagem. Letra B, buzinar para apressar os veículos da frente. Letra C, verificar se os freios estão funcionando bem. Letra D, engrenar a primeira ou a segunda marcha, mantendo o motor acelerado, impedindo a entrada de água pelo cano de escapamento. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D, marque a letra D, engrenar primeiro a segunda marcha, mantendo o motor acelerado, impedindo a entrada de água pelo cano de escapamento. Vamos à próxima questão. Questão 17, veículo lotado com toda a família e bagagens, fim de semana no sítio, seu veículo atola na lama. Para sair do atoleiro, você deve Letra A, acelerar bastante para sair mais rapidamente do atoleiro. Letra D, tirar todo o peso possível do veículo, principalmente passageiros. Letra C, tentar sair engatando a terceira marcha, pois assim o veículo desatola. Letra D, manter as rodas dianteiras com bastante lama para ter maior aderência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, marque a letra B, tirar todo o piso possível do veículo, principalmente passageiros. Questão 18, passear com o veículo novo na praia estava sendo ótimo, até o momento em que ele atolou na areia. Para sair do atolamento, você deve Letra A, manter as rodas dianteiras viradas para a esquerda ou para a direita e acelerar. Letra B, acelerar engatando a primeira marcha e prosseguir com o passeio desviando da areia. Letra C, esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. Letra D, erguer o veículo com o macaco e acelerar. A alternativa correta é a letra C, marca a letra C, esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. Questão 19, no caminho de volta após um final de semana bastante churroso, no sítio do seu amigo, a única via pela qual você pode trafegar está cheia de lama e o seu veículo atola. Você, letra A, tenta sair acelerando fortemente, letra B, calça os pneus com pedra, galhos e folhagens, estupas e jornais. Letra C, engata a primeira marcha acelerando e letra D, acelera e freia ao mesmo tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, calça os pneus, com pedra, galhos, folhagens, estupas e jornais. Vamos à próxima questão. Questão 20, dirigindo-se para o trabalho em avenida bastante movimentada, seu veículo começa a falhar. Você, letra A, buzina intensamente e força a saída do veículo que estiver à sua frente para um dos lados da via. Letra B, sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Letra C, acende os faróis altos do seu veículo para solicitar ajuda. E a letra D, para no meio da pista e aciona as luzes de emergência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, marca a letra B, sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Questão 21, a finalidade do filtro de combustível é letra A, controlar a pressão de combustível, letra B, aumentar o fluxo de combustível, letra C, evitar excesso de combustível, letra D, reter as impurezas do combustível, e letra E, reter as impurezas do A. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, marque a letra D, reter as impurezas do combustível, isso é a finalidade do filtro de combustível. Vamos à próxima questão. Questão 22, a finalidade do carburador é letra A, bombear combustível para o motor, letra B, pressionar o combustível para o interior do cilindro mestre, letra C, pressionar o ar para a câmara de combustão, letra D, manter a temperatura do ar limpo e aquecido, letra E, misturar o ar com o combustível, na proporção recomendada. Vejam a questão. E a alternativa correta é misturar o ar com o combustível, na proporção recomendada. Essa é a finalidade do carburador. Questão 23, nos veículos mais modernos, o carburador vem sendo substituído por letra A, ignição eletrônica, letra B, distribuidor e bobina, letra C, ignição e injeção eletrônica, letra D, ligação direta, e letra E, injeção eletrônica. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra letra E, marca a letra E, injeção eletrônica, é a que está substituindo o carburador. Vamos à próxima questão. Questão 24, fazem parte do sistema elétrico, letra A, radiador e ventoinha, letra B, carburador e filtro de ar, letra C, catalisador e canos de exaustão, letra D, cabeçote, cilindros e pistão, e letra E, bateria, distribuidor e bobina. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra letra E, marque a letra E, fazem parte do sistema elétrico, bateria, distribuidor e bobina. Questão 25, os sistemas de arrefecimento existentes podem ser, letra A, somente a A, letra B, somente a água, letra C, a álcool e a gasolina, letra D, a água e a álcool, e letra E, a álcool e a água. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra letra E, marque a letra E, a ar e a água. São os sistemas de arrefecimento. Vamos à próxima questão. Questão 26, fazem parte do sistema arrefecido a água. Letra A, filtro de água e cárter. Letra B, ventoinha e alternador. Letra C, aditivos e distribuidor. Letra D, ignição e injeção eletrônicas. Letra E, radiador, bomba d'água e ventilador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra letra E, radiador, bomba d'água e ventilador. Isso é que fazem parte do sistema arrefecido a água. Vamos à próxima questão. Questão 27, uma das peças fundamentais do sistema de arrefecimento é letra A, a bomba de combustível. Letra B, o alternador. Letra C, o distribuidor. Letra D, a ventoinha. E letra E, a bateria. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, a ventoinha. Questão 28, a finalidade do sistema de arrefecimento é letra A, controlar as rotações do motor. Letra B, evitar o atrito das peças móveis do motor. Letra C, aquecer o motor. Letra D, reduzir a potência do motor. E letra E, manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra E. Marque a letra E, manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Isso é a finalidade do sistema de arrefecimento. Vamos à próxima questão. Questão 29, a finalidade da válvula termostática é Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Permitir a passagem de água do motor para o radiador, quando a temperatura ideal for atingida. Isso aí é a finalidade da válvula termostática. Vamos à próxima questão. Questão 30, o sistema de lubrificação tem a função de Letra A, diminuir o atrito e refrigerar as peças móveis do motor. Letra B, aquecer as peças móveis do motor. Letra C, alimentar o atrito e esquentar o motor para obter maior potência. Letra D, reduzir a emissão de gases poluentes. E letra E, refrigerar o radiador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, diminuir o atrito e refrigerar as peças móveis do motor. Isso aí é a função do sistema de lubrificação. Pessoal, aqui você vai passar direto na prova do Detran. Estamos sempre, todos os dias, postando novos vídeos, às 19 horas. Inscreva-se no canal e seja todos bem-vindos. Vou deixar o link na descrição. Muito obrigado.